No último episódio, tivemos a disputa entre os primeiros vencedores e também entre as duplas que foram para a repescagem. No primeiro confronto, David Jones e Sr. K ganharam a disputa contra Magal e Tati, garantindo assim seu lugar na grande final. Na repescagem, sangue, suor e lágrimas foram derramados. Na disputa entre as duplas Natalia Kroiser e Totoro e Rato Borrachudo e Rafael Portugal. Apesar de todo o esforço, Kroiser e Totoro perderam e não tem mais chance de chegar à grande final. Preparem-se para o confronto de hoje! Eu sou vermelho, né? Eu sou vermelho? Eu sou vermelho, parceiro! Eu sou vermelho! Você que pediu ele? Eu sei, mas eu esqueci! Mas fica aí que a chinela tá trepando aqui! Nossa, eles tão lutando lá! O bagulho tá aéreo aqui! Eita, tem dois caídos já! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Fudei! Volta! Volta! Merda! Corrada a aranha tá comendo a pif... NÃO! Volta, volta, Rato! Volta, volta! Rato, volta! Vai, Rato! Fica aí, eles, Neymar! Vai, Rato! Neymar tá jogando pra caralho! Volta, volta, volta! 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 Por isso que essa merda tem um barulho! Seja mal, essa bosta! Tu és meu Deus! Invoca, pique! Invoca! Invoca! Jaj1 já apagou ali? Já voltou já, o negócio é rápido! A galera tá ficando profissional, cara! Acabou que ninguém cai! Não, não, não! Calma, Tati! Calma, Tati! Caralho! Eu dei um ninja! Não, não, não! Não, 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 não! Vai ser até uma moto ligada! Caraca! Vai, vai! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Ele deu fome! Ele deu fome! Ele deu fome! Olha o raque do bagal aí! Tu pega, deita ele, eu jogo ele! O bagal, tu fica sozinho que vira um bife! Olha! Olha! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vai, tu vai eu! Que isso? Que isso? Não deixa não, eu te salvo! Vai, vai! Baixa o dele aí, baixa o dele aí! Mas eu tô dando biquinho, pô! Vem com a perna desse boneca aí o tamanho de um cotoquinho, parece até um amendoim! Eita aí rapaz! Não, não é nada! Não é nada! Que graça! Cuidado, cuidado! Vai, vai, vai! Já é, bagal! Porra! Não tá indo, nego! Meu controle tá ruim! Pega, 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 pega ele! Pega ele! Ai! Rolou ali o judô, hein! Não pode dar mole não! Tem que ser esperando a Firan Dias aqui, ó! Para a gente perder a gente pra perder aqui não, nego! Ih! Ô, ô! Ô, ô, ô! Ô, 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 ô! Rombardo, tu tá vazando de mim, pô! Ah, hahaha! Olha como é que nego des... Ah, mano, eu tropecei e caí! Aiii, paí, paí, paí! Pega, paí! Vai agora, agora, bica, bica rápido! Calma, calma, né! Eita! Eita! Porra! Merda, cara. Já caiu o outro. Caiu! Me larga, Gilmar! Caralho, Bagão! Caralho, Bagão! Acabou? Acabou, acabou. Desculpa, ela mal ganhou. Acho que eu merecia um pouco. Merecia um pouquinho só negocinho ali, não. Rato Burrachuro e Rafael Portugal foram derrotados por 2 a 0 pela dupla formada por Tati e Magal. Definindo assim que a final do campeonato será David Jones e Sr. K contra Tati Lopes e Magal. No próximo episódio, você acompanha a grande final da Taça Submarino Tutorial. Tchau! 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 Tchau!